Boa noite, gente. Que bom começar um amigo secreto da nossa família amada, que eu amo. A pessoa que eu saí, vamos ver quem adivinha. O relacionamento dela dá tudo errado, todos dão errado. E a justificativa dela é que é tóxico. Todo mundo é tóxico pra ela, assim. Mas eu quero falar a verdade pra vocês. Ninguém é obrigado a pagar suas contas, não, querido. Pai e mãe pagam a conta até 18 anos de idade. Depois disso, a obrigação é sua, tá? Vem de fazer um protocolo pra você. E eu mesmo tive a iniciativa de tirar uma carteira de trabalho pra você. Então é só você recolher, tá tudo que é anotado. É só o meu presentinho, que eu te amo. Galera, é o seguinte, o amigo secreto é o tio, né? Que eu gosto demais dele. Mas eu vivo reclamando da esposa dele, sabe? Tudo é reclama. Eu sei que o casamento vai ficando complicado. E o eu te amo e o tchurugundango, ele vai ficando mais escasso na relação, né? Eu vou falar pra você, tio. A sede que dá no boi, dá na vaga também. Não tá aguentando isso, não. Ela tá metendo a gaia no C e que é a última a saber. Mas a gente tá todo mundo aqui junto. Ela tá aí do seu lado agora. Trouxe aqui um pouquinho de óleo pra você passar no seu chifre. Que eu acho que vai ilustrar bem. A pessoa que eu saí agora é assim, uma pessoa que eu admiro muito, sabe, gente? Porque ela tem um coração gigante. Gigante, sabe? E assim, o problema dela é que a língua dela é maior que o coração gigante dela, que eu tô falando pra vocês. Ela é a primeira poder feita no filho de todo mundo, gente. Os filhos que ela tem em casa, ela não repara, não. Eu acho que ela até faz isso pra não reparar os filhos dela, repara os filhos dos outros. Se a língua dela fosse rede óptica, de fibra óptica, ia ter internet pro mundo inteiro. Então, tia, como que eu te amo demais, eu vou te dar essa tesourinha pequenininha pra você ir cortando aos poucos. Assim, vai ter tempo de você pensar mais na sua vida e nas pessoas da sua casa. Feliz Natal, tá, gente? Será que vocês vão adivinhar quem eu saí, gente? Sabe, porque assim, a primeira vez que ela passa o Natal reunido com a gente, assim, é porque o filho dela ganhou o tablet. E ela usa essa frase, onde não cabe meu filho, não me cabe. Minha filha, você tem que aprender a educar o seu filho, porque o tablet acaba a bateria. E as coisas da casa também acabam. A gente tem que aprender sobre a finitude das coisas, do respeito, a finitude do... Olha lá. Acabou de quebrar. É o fim. O meu presente vai ser esse livro aqui, Quem Ama Induca. Seu pai, pelo menos, paga pensão. Mas ninguém é educado só com dinheiro, não, gente. Dinheiro não faz educação e formação de pessoa, de ninguém. Quem? Oh, oh, oh. Gente, o negócio é o seguinte. Eu sou o que eu sou, o tio que todo mundo gosta, que faz piada, o pavê, pra comer, pra trem. E vocês estão bebendo a minha cerveja. Não adianta, eu peço brama e vem aí tudo quanto é o trem. Aí, se eu conversei lá no meu compadre, vocês vão ter desconto agora. O importante é a gente ter essa união aqui. Viver esse amor que a gente está vivendo aqui agora. Natal é uma coisa abençoada, gente. Então, ainda bem que a gente está aqui, todo mundo é reunido, né? Graças a Deus, convivendo com a diferença. No fim, todo mundo é insuportável mesmo, mas a gente está aqui é pra isso. Feliz Natal aí, que o amor prevaleça entre nós de novo. A gente é uma família muito sincera, né? Mas a gente não pode se perder um do outro. E aí E aí